A pergunta de hoje é acerca da relação entre mente e corpo, entre corpo e alma, espírito e matéria, entre psique e soma. Será que há uma relação de determinação entre um e outro? Será que a mente determina o corpo? Será que o corpo determina a mente? É possível, talvez, de alguma forma, pensar que não há uma separação entre uma coisa e outra? Eu sou o Danilo Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Há uma certa tradição filosófica que nos manuais de filosofia surge na Grécia Antiga, nos séculos 4 ou 5 a.C., e que, de algum modo, nos propõe uma relação dicotômica, poderíamos dizer assim, entre o psique e o soma. O psique é, de algum modo, traduzido como alma, o soma é traduzido como corpo. Alguns textos platônicos, de Platão, cujo personagem mais destacado desses diálogos, desses textos, é Sócrates. Nesses diálogos, Sócrates e seus amigos nos propõem, muitas vezes, uma relação diferente. Inclusive, uma relação onde o corpo é cárcere da alma. Aparentemente, essa ideia surge de algumas teorias, de algumas doutrinas indianas que teriam sido levadas até Grécia, do século IV ou V a.C., até a Grécia de Atenas. É aí que os gregos, alguns gregos, não todos os gregos, pensam, então, o corpo como cárcere da alma, como o soma, aquilo que mantém preso a psique. Tanto é assim que, quando Sócrates, no diálogo Apologia de Sócrates, um diálogo escrito por Platão, Sócrates é acusado e condenado a pervertir aos jovens e a negar aos dioses, ele tem como condena a opção de duas possibilidades. Uma, o desterro, o exílio. O outro é a cicuta. Obviamente, Sócrates escolhe a cicuta, quer dizer, o veneno, a morte. E quando ele vai beber a cicuta, ele diz para seus colegas, amigos, seus companheiros, devemos um galo esculapio. Devemos um galo esculapio é uma frase que remite a uma certa ideia de que, quando alguém se cura de uma doença, deve oferecer um galo esculapio. Quer dizer, quando um médico cura de uma doença uma pessoa, tem que sacrificar um galo, porque esculapio é o deus dos médicos. Com isso, Sócrates está dando a entender que o corpo, o soma, é uma doença da alma. Aristóteles, que é um discípulo de Sócrates, não entende que a alma seja diferente do corpo. Não entende que haja uma dicotomia entre corpo e alma. Ele entende que o corpo e a alma estão juntos, que quando morre o corpo, também morre a alma. Não há possibilidade de dissociação nenhuma. Na época do cristianismo, no declínio da filosofia grega, da cultura helénica, e no surgimento daquela Roma republicana, que depois vira um império, um pouco pelos costumes que se modificam em Roma, outro pouco pela tradição judaico-cristã, que de algum modo vai penetrar capilarmente a sociedade romana, há outra vez uma dissociação entre o corpo e a alma. O corpo será aquilo que é corruptível, aquilo que pode ser degradado, aquilo que muitas vezes é da ordem do pecado. A alma já teria uma certa pureza. Existem os pecados do corpo, existem também os pecados da alma. Os pecados da alma são piores, poderíamos dizer assim, que os pecados do corpo. Mas há uma dissociação. É preciso, de alguma forma, como disse Foucault, levar adiante uma renúncia de si para poder alcançar a verdade no cristianismo primitivo. Os primeiros cristãos devem se despojar de todas as suas riquezas, despojar de tudo aquilo que é da ordem do mundano, suas propriedades, suas obrigações mundanas, até se despojar do próprio corpo. Aqui vemos como a cultura europeia, que ainda não é a Europa, sino que é o Imperio Romano, de alguma forma retoma, não Aristóteles, mas sim Platão, nesta divisão de corpo e alma. A alma é algo que é introducido, de algum modo, por Deus, no corpo de cada um dos seres humanos. E, a partir de aí, nós conseguimos começar a ter livre-arbítrio e poder escolher entre o plano divino de Deus, aquilo que Deus tem reservado para nós, ou as trevas, o mundo das trevas, o mundano. Então, outra vez, temos essa dicotomia entre mente e corpo, entre alma, precisamente, e corpo. Quando esse corpo morre, algumas teologias entendem que a alma, pelas suas obras, ou por diferentes circunstâncias, será premiada com a vida eterna, ou será, de algum modo, punida com o sofrimento eterno. Em outros casos, se entende que Deus já fez o cálculo, há uma quantidade de almas que serão premiadas independentemente das suas obras, e que o plano divino já está traçado independentemente de qualquer ação que você faça. O projeto da ciência e a filosofia europeia moderna, que se inicia lá nos anos 1500, 1600, retoma, de algum modo, a dicotomia corpo e alma, que a tradição judaico-cristã tinha colocado nessa cultura europeia. Esse projeto de filosofia e ciência europeia moderna, repito, dos anos 1500, 1600, parte, então, de que, por um lado, está o corpo, e, por outro lado, está a alma. René Descartes, de fato, tem essa divisão como uma divisão, poderíamos dizer, fundacional. O cogito, o penso, é o ponto de partida de uma reflexão que me permite chegar a uma conclusão verdadeira. Isso significa que o pensamento, o pensar, pode ser entendido como uma das paixões da alma para René Descartes. em relação com essa alma, nós devemos, eventualmente, ter um corpo. Mas, essa divisão que René Descartes faz está pautada na ideia de que são duas substâncias diferentes. Por um lado, está a substância corporal, por outro lado, está a substância pensante. Por um lado, está o corpo, e, por outro lado, está a alma. Isso lhe permite a René Descartes resolver alguns problemas que ele tem em quanto ao método, em quanto à certeza, em quanto ao desenvolvimento de um raciocínio, mas, por outro lado, lhe faz aparecer outros problemas. Como é que se relaciona uma substância completamente heterogênea de outra substância? Como é que a substância corporal se vincula com a substância pensante? Como é que essa relação tem algum tipo de comércio, algum tipo de vínculo? Isso é o que estava em questão nos anos 1600. E não foram poucos os filósofos europeus, modernos, que vão questionar essa bipolaridade, essa dicotomia entre duas substâncias. Um deles é o filósofo Baruch Espinosa, um filósofo de origem judaica que fala português em sua casa. Ele é descendente de judíos sefarados de Portugal que emigram para a Holanda. A Holanda era o lugar onde o cartesianismo havia, de algum modo, se desenvolvido. Bom, nessa Holanda também se desenvolve uma das críticas mais radicais a essa divisão entre mente e corpo, entre duas substâncias, a alma e o corpo. Espinosa vai dizer que não tem uma alma e um corpo, tem apenas uma única substância. Há uma tradição que podemos entender ou chamar como materialismo francês que entende que o movimento do corpo é motivado pelos apetitos, pelo desejo, que todo movimento corporal é determinado pelo desejo, um impulso que surge do soma, da materialidade do corpo. Nesse sentido, os materialistas franceses entendem que a razão é algo que vem a barrar, a interditar esse impulso, já que esses impulsos nos conduziriam à morte. Portanto, se entende que a lei da natureza é de algum modo pautada por um impulso, por um impulso que conduzido por um desejo, por um apetite. E, por outro lado, a razão é aquilo que coloca o sujeito uma certa barreira, uma certa barra, uma certa forma de harmonizar os desejos para não morrer. essa também é a ideia de um filósofo alemão como Immanuel Kant. Immanuel Kant, o autor da crítica à razão pura, já nos anos 1781, ele entendia que era impossível erradicar os impulsos, as emoções, os afetos, os sentimentos do ser humano, que o ser humano podia ser, podia vir a ser um animal racional, mas, antes de mais nada, era um animal com impulsos, com instintos, com patos, com ímpetu, que, de algum modo, a razão, se bem não conseguia erradicar, de algum modo, tinha que organizar. E isso era uma função da razão para Immanuel Kant, dado que, se deixamos o livre jogo dos impulsos e das emoções, dos sentimentos, dos afetos, das paixões e das afecções, se confrontarem umas com outras, acabamos mortos. A razão seria, então, o modo de dar tope, de dar limite a esses impulsos. Paralelamente, à época de Kant, encontramos, na França, um materialista radical, o Marquês de Sade. O Marquês de Sade entende que, se a lei da natureza é movida, é pautada através de um princípio de desejo que impulsiona o corpo, então, a razão não deve entrar como um limite, mas, ao contrário, deve entrar como uma forma de levar adiante esse ímpeto, esse desejo, inclusive até a morte. Com a psicanálise no final do século XIX e início do século XX, a relação entre psique e soma, entre mente e corpo, entre alma e espírito, fica, de algum modo, colocada em questão, colocada em pauta. Já não é possível manter uma divisão fechada entre psique e soma. A psique não tem como não estar de algum modo articulada em um corpo. Não é que a psique faça parte do corpo como se fosse um órgão, mas, de alguma forma, a psique se articula na possibilidade de um corpo e um corpo aparece no caso de um corpo desejante, de um corpo sujeito, de um corpo colocado em relação com um desejo, não é, senão, articulado a partir de Freud com uma estrutura psíquica, com um aparelho psíquico. Para Freud, de alguma forma, aparecem duas concepções de aparelho psíquico. a uma primeira tópica, como já vimos em outros episódios, e uma segunda tópica. A primeira tópica é aquela que todo mundo conhece como inconsciente, preconsciente e consciente. As percepções entram pelo inconsciente, passam algumas pelo preconsciente e algumas poucas chegam ao consciente. Esse é o primeiro aparelho psíquico de Sigmund Freud. O segundo aparelho de Sigmund Freud, a segunda tópica de Freud, é aquela que é pautada pela ideia de super-E-O, E-O e isso. O E-O seria a mediação entre o isso, que seria a fonte dos impulsos, e o superior, que seria algo assim como os mandatos de ordem social, cultural, tradicional. Então, entre os impulsos do corpo e os mandatos sociais, surge uma espécie de lugar de negociação que seria denominado de E-O. O E-O sou aquele que, de algum modo, tenta lidar entre os impulsos do corpo e os mandatos sociais ou familiares. Essas duas estruturas, então, não conseguem funcionar a partir de uma dicotomia mente-corpo, a partir de uma dissociação entre o corpo e a alma, senão a partir de uma unidade que, de algum modo, entende que existe uma estrutura psíquica que pode ter conflitos psíquicos, depende do grau de repressão que houver nesse aparelho, mas isso está encarnado de alguma forma em um corpo. Portanto, esse dualismo entre mente e corpo que foi mantido em uma tradição que podemos dizer europeia é de algum modo desnecessária para poder entender os problemas a partir da psicanálise. Terminamos por aqui. de a partir de a partir de